Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje desejando aí um excelente sábado, né? Um início de final de semana abençoado para todos nós, são paulinos e são paulinas. Fica até o final desse vídeo porque nós temos muitas informações sobre negociação, sobre retorno importante aí no tricolor. Então, se você quiser ficar atualizado, acompanhe todo o vídeo. Fechou, rapaziada? Primeiramente, vamos falar sobre o Igor Vinícius, né? O Igor Vinícius que é um dos nomes mais falados assim na temporada, apesar de não ter entrado em campo quase, né? Ele jogou as duas primeiras partidas do Campeonato Paulista e desde então não apareceu mais. Em abril ele quase voltou, aí teve um outro probleminha. Mês passado, mesma coisa e agora a gente tinha a expectativa de que ele pudesse voltar aí no restante do Campeonato Brasileiro, mas provavelmente isso não vai acontecer. Ele teve uma pulbalgia, passou por duas cirurgias complicadas e acontece o seguinte, galera. Os jogadores estão perto aí de sua recuperação, mas o retorno dele aos gramados vai ser adotado com muita cautela porque ele teve uma lesão séria. Não à toa ele ficou o ano inteiro parado, né? Então, o ano de 2023, que era para ser um ano marcante de título de Copa do Brasil, o retorno do São Paulo para Libertadores fica com essa incógnita aí do Igor Vinícius. Acontece o seguinte, o jogador vem passando por preparações específicas aí para fortalecimento muscular, para recuperação aí também de sua lesão e o jogador pode não ter férias, mas por conta dele mesmo. Ele quer treinar nas férias, ele já declarou isso aí, quer treinar nas férias para que ele comece o ano de 2024 100% à disposição do treinador Dorival Júnior brigando por posição aí com o Rafinha, né? O Rafinha que hoje é o titular e o capitão, mas tem apenas um ano de carreira, né? Nem um ano de contrato, Rafinha vai permanecer no São Paulo brigando essa posição aí com o Igor Vinícius. Então, muito legal a gente saber que ele está realmente interessado bastante assim, vai até começar a treinar nas férias para que quando chegar lá em janeiro ele esteja 100%. Então, melhoras aí ao Igor Vinícius, a gente esperava ele no final do Campeonato Brasileiro, mas provavelmente isso não vai acontecer. Vamos falar de uma saída, né? A gente está falando de um retorno, mas vamos falar de uma provável saída também, o atacante David, né? Lembrando que ele está emprestado ao tricolor pelo Internacional e deve ser o novo jogador do Bahia para 2024, a pedido do Rogério Senna. O Rogério Senna é simplesmente apaixonado do David, né? Já trabalhou com ele no Fortaleza, no São Paulo e agora vai trabalhar no Bahia, se não estiver enganado, no Cruzeiro também, né? Então já está indo aí para a quarta passagem juntos, né? Rogério Senna pediu a contratação, o Internacional não queria estender um novo empréstimo com o São Paulo. O São Paulo não está disposto a pagar o que o Inter pedia, né? Mais de 20 milhões de reais e com isso o jogador deve deixar o tricolor aí ao término da temporada. Vale lembrar que ele passou por uma lesão, já está recuperado, mas até o momento ainda não foi escalado pelo Dorival Júnior depois que voltou de sua lesão, né? Então a sua saída para a equipe do Bahia está muito próxima de acontecer. O jogador deve vestir a camisa aí do Esquadrão em 2024, né? O que vocês acharam desse pedido aí e dessa provável saída do nosso elenco? E agora, galera, a gente está falando nos últimos vídeos aí sobre a possibilidade desse ponto esquerda chegar, né? A gente falou sobre o Cebolinha, que o próprio Belmonte falou, o Savarino, que é um jogador que o São Paulo está buscando faz tempo. Para quem pergunta do Eric, o Eric joga na direita, tá bom, galera? Então o São Paulo quer um jogador específico ali para a ponta esquerda. E aí a gente viu algumas informações e alguns torcedores perguntando sobre a possibilidade do Roger Guedes vestir a camisa do tricolor. Ele que saiu recentemente do Corinthians com muita polêmica, né? As vésperas da decisão da Copa do Brasil entre São Paulo e Corinthians. Era uma decisão ali, a semifinal valia muito para as duas equipes. Jogou o primeiro jogo, mas no segundo jogo já estava lá no Catar. Foi muito xingado pelos torcedores, né? Porque ele disse que era o sonho dele, né? Mas a gente sabe que nenhum jogador sonha em jogar lá no Catar, com todo respeito, né? Então, ele saiu cercado de polêmicas. Mas nos clubes que ele passou aqui no Brasil, ele jogou muita bola. Jogou muito no Palmeiras, ao lado de Gabriel Jesus. Na época foram campeões. Jogou muito no Atlético Mineiro. Era um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Na China jogou muita bola também. E no Corinthians jogou muito. Mas hoje, galera, é um jogador muito caro para o São Paulo trazer. A gente está vendo aí que o São Paulo quer fazer um investimento de peso, né? A gente falou sobre o Rolês, sobre o Barco. São duas promessas aí do futebol argentino. A gente fala sobre o Jorginho, que são contratações de peso. Já é confirmado que o São Paulo vai fazer essa contratação. Esse jogador assim que vai realmente chegar para resolver. Que vai mudar o patamar da equipe. Mas acho difícil essa contratação. É um nome analisado do São Paulo? Desde que ele estava na China. Antes dele jogar no Corinthians aí, ele veio de graça, né? Mas é um nome interessante aí, sim. Joga muito. Foi o camisa 10 do Corinthians aí durante um tempo. Salvou a equipe deles muitas vezes. Mas vejo como uma das negociações mais improváveis e mais difíceis também. Apesar de ser um nome que é colocado em pauta, sim. Tá bom, galera? Mas o jogador acabou de chegar. Está recebendo muito dinheiro por lá. Então eu acho que ele vai ter uma passagem semelhante ao que ele teve na China, né? Que passou alguns anos por lá. Fez um bom dinheiro. Apesar de ter alguns clubes da Europa interessados nele. Acho que ele vai permanecer mais um tempo por lá. Então acho um nome muito improvável. Mas também nunca se sabe, né? Não, galera? A gente vê muitos exemplos aí. Por exemplo, com o Fla-Flu, né? O jogador surge no Fluminense. Depois vai para o Flamengo, né? O Gerson, o Pedro e algumas outras peças. Então acho que nada impede. O próprio Roger Guedes jogou muito no Palmeiras. Criou uma certa identidade com a torcida. E jogou no Corinthians depois. Então acredito que nada desta questão impeça ele de jogar no São Paulo. Mas a questão financeira. E lembrando que o jogador acabou de ir também, né? Chegaria para 2024. Mas ele acabou de sair aí para o futebol do Catar, beleza? Então deixa aí nos comentários a sua opinião. Galera, ainda tem outras saídas que a gente vai estar falando no próximo vídeo. Então não perca, tá bom? Que vai estar lançando muitas novidades. O São Paulo segue nesta semana de folga, vamos dizer assim. Porque não temos jogos, né? Semana de paralisação aí da data FIFA. O Brasil jogou contra a Venezuela. Joga o próximo jogo fora contra a equipe do Uruguai. E aí depois sim, depois nós retornamos aí ao Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, né? Está chegando aí o São Paulo joga fora de casa contra a equipe do Goiás. E a vaga do Caleri, né? O Caleri não joga mais nesta temporada. Como já adiantamos para vocês. Agora está muito disputada, vamos dizer assim, né? No último jogo contra o Vasco, quem jogou foi o Rames Rodrigues. E ele jogou muito bem na minha visão. Ontem não, na última partida das eliminatórias entre Colômbia e Uruguai. Ele fez um golaço, deu assistência, entrou como titular e jogou 80 minutos. Então ele está pedindo passagem. Mas na sua visão, você acha que o Rames é o substituto ideal do Caleri? Por quê? Aí você empurra o Lucas Moura mais para frente e deixa o Rames ali como meia. Como meia, ele rende muito. Às vezes, nas situações de jogo, ele jogando aberto pela direita e pela esquerda, aí é situação de jogo. Mas não colocando ele fixo ali. Eu acho que ele rende mais ali no meio-campo, porque ele tem um bom passo, ele tem um bom chute, ele tem uma visão de jogo assim absurda. Ele é muito fora da curva, rapaziada. Ele é muito acima da média. Então, deixando ele livre ali, acho que ele rende muito. Na minha visão, o Rames pode ser o substituto do Caleri. Mas eu tiraria o Wellington Rato, daria essa liberdade também para o Lucas Moura e colocaria o Luciano. Mas temos aí a vaga para o Juan, temos também o Erisson, que está voltando de lesão. Então são alguns nomes que podem assumir a vaga. O próprio David, que a gente falou. O Alexandre Pato, que precisa impressionar o Dorival, se não vai deixar a equipe. Então, são nomes aí que a gente pode acompanhar aí, sendo titular agora, nesta parte final de Campeonato Brasileiro, porque nós não temos o nosso camisa nova, o nosso principal atacante aí. E agora, algum jogador vai ter que assumir esse posto. Contra o Vasco, foi o Rames Rodrigues. E aí, contra o Goiás, você é a favor que essa formação permaneça, que o Rames continue na equipe titular? Você acha que o Dorival pode fazer alguma outra alteração aí, colocando o Erisson, Juan, David, Pato, Luciano? Tem muitas opções. Eu, como eu disse, preferi aí o Lucas, o Rames Rodrigues e também o Luciano. Para mim, sobraria ou o Rato ou também o Rodrigo Nestor. Eles fazem essa função por conta da tática, que eles são jogadores que se desdobram pela equipe. Eles voltam muito para marcar. Então, por isso que o Dorival está gostando dos dois jogadores. O Nestor aberto um pouco mais ali pela esquerda, o Wellington Rato aberto um pouco mais pela direita. Mas a gente precisa de uma equipe ofensiva também, além de dentro de casa, fora de casa. Porque nós não vencemos nenhuma partida. São apenas seis pontos somados neste Campeonato Brasileiro. Realmente, uma campanha até certo quanto vexatória, uma campanha até de rebaixamento. A sorte é que a gente está jogando muito bem dentro de casa e somamos muitos pontos. E além de ter equipes piores, nós estamos em décimo colocado. Mas São Paulo precisa sim voltar a vencer, encontrar o caminho das vitórias, porque está precisando realmente desses três pontos. Quem sabe não saia contra o Goiás. O Goiás vai jogar a partida da vida contra a gente, tentando fugir da zona do rebaixamento. Está com seus 27 pontos. Ainda está pouco a diferença ali. Goiás, Vasco, Bahia, o próprio Corinthians, Santos e o Internacional. As equipes estão brigando bastante ali. O Goiás jogou o último jogo em casa e acabou sendo derrotado para o próprio Bahia. Um confronto direto, um jogo maluco. 6x4, não lembro de ter visto uma partida assim. Tinha visto um Flamengo e Santos há muito tempo atrás, que foi 5x4. 6x4, dessa maneira que foi um jogo maluco. Então, é um jogo que o Goiás vai dar a sua vida dentro de campo. Mas ainda temos alguns dias. Até quarta-feira ainda tem muita preparação. Vai ser muito bom aí, porque o Galopo está próximo de voltar, galera. A gente está trazendo essa novidade aí para vocês. Já tem um tempinho aí. O Galopo pode aparecer na relação da partida contra o Goiás. E o Nahuel Ferraresi pode aparecer também. Ele está em condições. Tem que ver a questão da logística, porque ele está aí atuando com a sua seleção venezuelana. Fechou, rapaziada? Então, se você é novo aqui no canal, não esquece. Se inscreve aqui embaixo. Não esquece também de dar aquela moral para a gente, deixando o like. E também, dando aquela moral para todos nós, deixando os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Tá bom? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu.